Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, Tia Lê! Olá, gente! Olá, gente! E a nossa história, e a gente, ó, vou contar um segredo pra vocês. É uma história que tem alguém que a leiturinha não gosta. Né, leiturinha? Mas, ó... Vamos? Vamos ouvir aquela música bem legal, não é isso? Vamos lá! Vamos lá, vai conversar, de ali a história, agora vai contar. Vamos lá, preste atenção, que jamais ela vai sair do seu coração, que jamais ela vai sair do seu coração. Legal, gente! E a história de hoje... Leiturinha, você tá olhando o quê? Tô procurando pra saber de onde é que vem essa bomba. A história de hoje é... O Rato... Ai, meu Deus do céu! Ambicioso! Ai, meu Deus do céu! Olha o ratinho! Gente, leiturinha, tem medo de rato. Mas, a gente tem que contar a história dos ratinhos. Ô, menino, tem um cola rato aí pra mim? Não, nada de cola rato. Nada disso. Vamos pra nossa história. E o ratinho tá aqui, ele não vai mexer com você. Tem um cola rato pra mim? Isso, eu a garanto você, que ele não vai mexer, certo? Ele tá aqui, ó. Ó, ó, ele aqui, ó. Pronto, ele tá aqui, bem comportado, certo? É, ele tá comportado. Vamos lá. Então, olha o nosso livro, o ratinho ambicioso. Certo? Certo? Vamos lá. Um ratinho, muito ambicioso, esse ratinho. E ele, crianças, ele queria morar em uma mansão. Olha a mansão, leiturinha. Olha a mansão que esse rato queria morar. Ele queria ser rico, queria morar... Tu tá fazendo o que, leiturinha? Um ratinho pra lá. O ratinho tá aqui, comportado. Comportado, tá certo? Se comporte aí, porque senão já sabia ler, ó. Ele vai colocar o ratinho aí, pratinho. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. Pronto, ele tá aqui, tá? Tá bom. Pronto, né, gente? Vamos lá. O ratinho queria morar em uma mansão. Leiturinha, tá prestando atenção na história? Pronto, em uma mansão. Gente, aí ele resolveu ir procurar essa mansão, muito bonita. Muito bonita. Ele queria ser grão fino, leiturinha. Entendesse? Só queria comer coisas boas. Aí ele pensou, eu vou pra aquela casa ali muito bonita, vou morar lá, vou chegar lá à noite e o dono não vai me ver, né? Porque ele é pequenininho, chegando de noite, os donos da casa não iam ver. Foi o que ele fez. Bem tarde da noite, ele pegou a sua roupa, colocou nas costas e ó, se mandou pra aquela mansão bonita que ele queria lá, morar lá. Só que, sabe o que era que ele queria comer naquela mansão, leiturinha? O quê? Eu não te conto. Nem, eu acho que tu, nem tu e a Lê vive comendo isso, que ele só queria comer essas coisas. O quê? Ele queria comer bacon. Vê como ele é, leiturinha. Queria comer bacon. Ele queria comer bolo. Olha, o tempo todo, viu, leiturinha? Ele queria comer fiambre, leiturinha. Vê que chiqueza. Vamos lá. E ele queria comer poção de requeijão, leiturinha. Olha como esse rato tava metido, leiturinha. Só queria comer coisas boas o tempo todo. Mas eu tô nada. Cadê que ele disse assim, eu quero comer um ovinho? Não é? Não disse, disse? Não. Só coisas boas. E cara na leiturinha. É. E que a gente não pode tá comendo constantemente, pode? Não. Não. Mas deixa ele comer, querido. Deixa, vamos ver o que vai acontecer, né? Na história. O peixe vai morrer. Isso mesmo. E o que ele fez? Chegou na casa. Fez um buraquinho lá na parede, ó. Só entrou e fez sua casa lá também. A cozinheira no dia seguinte, logo cedo, estava assando um queijinho, leiturinha. Hummm. E o cheiro do queijo, leiturinha. É bom. É muito bom. E aquele rato não aguentava mais de fome. Ele pensou, a cozinheira vai dar um descuido e vai deixar esse... Não, não tá sentindo o cheiro aí. Não, não tá sentindo o cheiro não. É na história, leiturinha. Deixar esse queijo pra mim comer. Mas se enganou. Gente, a cozinheira, leiturinha, pegou aquele queijo que estava uma delícia, um cheiro. E mandou o delivery pra mim. Não. E levou pra sala, pra o dono da casa comer, né? Hummm. E o rato ficou aperreado. E agora? Aí ele teve uma ideia, leiturinha. Nem comeu. Espera pra tu ver o que vai acontecer, leiturinha. Teve uma ideia. Eu vou lá na dispensa e vou procurar o que tem pra comer lá. E foi o que ele fez. Foi pra dispensa, leiturinha. Ele fez uma bagunça, leiturinha. Ó, ele roeu o tocinho. Ele saiu roendo o queijo. Ele saiu roendo o bolo. Ele saiu roendo tudo que ele encontrava na dispensa. Aí, quando o rato roe, o que é que a gente faz? Joga fora. Pois é. Quando a cozinheira chegou na dispensa que viu aquela bagunça, automaticamente tu sabe o que foi que ela fez? Pegou tudo e me jogou. Jogou fora. Mas também, ela fez alguma coisa. Comprou com a rato. Não. Gritou. Pra, 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 patroa. É. Quase que a Lê não consegue falar o nome. Ligou pra quem? Pra patroa. Pra dona da casa. Pra patroa. Isso. Pra não falar língua. Pra patroa. Isso, para a dona da casa, dizendo que ela tinha que tomar uma providência, porque ela tinha medo de rato. Olha, igual a tu, Leiturinha, tinha medo de rato e ela tinha que comprar ou o cola rato ou um gato, Leiturinha. Eita! Enquanto isso, crianças, o rato estava todo se achando, passava pelos seus amigos, não falava mais com seus amigos, dizia que era rico, estava todo se achando que era o dono da casa. De repente, quem apareceu na casa? Um gato! Isso mesmo, olha o gato! A dona da casa foi e trouxe um gato. Bota esse rato para correr. Leiturinha, e quando o gato viu o rato, começou aquela correria dentro de casa e corria, e o rato corria, e o gato corria atrás. Foi uma loucura, até que o rato conseguiu escatar, Leiturinha, e entrou dentro do buraco. É. Mas sabe o que o gato fez? O que? De tanto tempo que ficou lá dentro do buraco preso. Que não aguentava mais de fome, ele não estava conseguindo nem andar direito, Leiturinha, mais. E se distraiu. O gato se distraiu. Tu sabe com quem? Com quem? Com uma gata. Quando ele viu a gata, Leiturinha, ele se apaixonou na hora. Foi amor à primeira vista. Então, o rato aproveitou e, ó, escapou. Escapou devagarinho, se arrastando, ó. Que não estava conseguindo nem andar, Leiturinha. E foi embora. E foi embora. Tu sabe pra onde ele foi? Não. Ele só queria comer coisa chique. Ele foi pra lata do lixo. Ele comeu tudo que encontrou. Até jornal. Ele comeu. Eita. Comeu, comeu, comeu. Bebeu água do esgoto. E foi falar com seus amigos. Lembra que ele não queria falar com os amigos dele? Foi falar com seus amigos. Foi pedir desculpas aos seus amigos. E os amigos dele perdoou? Não. Sim, Leiturinha. Amigos é pra isso, né? É. Pois é. Mas ele não foi amigo. Ó, o rato, os outros ratos, perdoaram esse rato metido, ambicioso. Né, isso? Se espantaram quando ele contou tudo o que tinha passado lá naquela casa. Com o gato correndo atrás dele. Né? E o ambicioso ratão aprendeu uma lição. Sabe qual foi a lição que ele aprendeu? Qual? Ele aprendeu que devemos cuidar do nosso ambiente e viver em união. Por que ele aprendeu que devemos cuidar do nosso ambiente? Onde a gente mora, o que é nosso. Tu sabe? Eu não, porque ele não cuidou, porque ele é um rato e rato não cuida de nada. Sim, Leiturinha. Mas ele quis passar aqui, ó, pra nós e pras crianças que tá em casa, que a gente não deve ter ambição com as coisas dos outros. Né, isso? E ele era muito ambicioso. Ele queria só o que não era dele. Por que a casa era dele? Não. A comida era dele? Não. Não. E ele queria ser apossado que não era dele. Né? E com isso, ele começou ao fim de seus amigos. Então, nós aprendemos, como é essa história, que temos que cuidar do que é nosso, não do que é dos outros. E temos que viver em união, não é isso? Verdade. Então, ó, a história do ratinho ambicioso chegou ao fim. E a Leiturinha, deixa pra vocês, aquele beijo bem gostoso, né, Leiturinha? Com sabor de quê? De chocolate. Com sabor de chocolate, gente, ó. Um beijo. Sim. Né? E lá em seu bio vende cola rato. Tá bom. Olha aí, Leiturinha. Tá tremendo, Leiturinha. Beijo, gente. E acaba com esse rato. Vai-se embora, palha. Vai-se.